Eu já tô sabendo já rapaz, eu sou fofoqueiro, sei de tudo viu, aprendi com a Eva Olha, estou tentando aceitar, seu adeus, que não vou me avisar Não acabou, e o amor acabou, não acabou Ô, miséria É a Jorginha Obrigado, Jorginha Obrigado, Jorginha O que eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra ilha me dá um abraço Quem não tem amor em casa, verdade, vai se ajeitar na rua Se ela não tem pra dar Eu sei que a culpa não é dela Mas por favor, miséria Não estou te traindo Só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Oh, miserável O que eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino, se a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor, miséria Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Já tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Esse sim faz a festa Busquei o brilho do seu olhar Não encontrei Não encontrei Te procurei nas ruas e praça Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Almoço vermelho do trânsito E desse olhar Quem pensará Quem pensará Vai Mauricio Em quem pensará Será onde Quem pensará Aonde eu dará Vocês, será Ei, ele volta, viu? Não chora, não Aonde eu dará Vai, Luciano É o Forró André Ribeiro Segue no Youtube Lá no Youtube é Forró André Ribeiro Lá vai ter minha soca dançando, viu? Né, Fatinha? E Tião com ciúme, viu? No final tudo se acerta, né? Toda noite, saio à procura Vai, Luciano Pra te encontrar É o Forró André Ribeiro Esse sim faz a festa Almoço vermelho do trânsito E esse olhar Chama na gataque, vem no azar Em quem pensar Em quem pensar Será onde tu anda Quem pensará Quem pensará Aonde eu dará Essa vai de Osmar Para a sua esposa O casal mais apaixonado É o presente E o net, né? E eu sou mal mentiroso, viu? Vai! Somos um do outro Assim sempre será E o nosso amor é E nem o céu e o mar No sol do amanhecer Eu e você Noite e luar No sol do amanhecer Eu e você Noite e luar Oh, miséria Oh, miséria Como brilha o sol E no azul E no azul E no azul Como um faro E a escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Eu voarei no céu Como um beijo Como um beijo Eu vou Escreverei no Brasile de amor Seu amor é tudo Somente tudo Volta com ele, volta Tudo eu te dou Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Seu amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Brasile de amor Brasile de amor Vamos embora, miserável Bomba Bebê Caí, levanta Vamos igual Oba Bebê Caí, levanta Bebê, caí Bebê, caí, levanta Bebê, caí Chama na catá Bebê, caí Bebê, caí Vai, silva Ele não vai não Bebê, caí Bebê, caí Bebê, caí De quebê, caí Vou, caí Bebê, caí Olha aqui no meio da peça Todo mundo lá no céu Chega na dança da latinha E o professor Silva tá noção Olha aqui no meio da peça Todo mundo lá noção Chega na dança da latinha E o Brasil tá esperando Olha a latinha tá vazia A mulherada tá no clima Chega no dia o si Amassar aí! Vai, vai, que cano vai roubar o si Quica, quica Quica, vai, que cano vai roubar o si E a latinha tá vazia A mulherada tá no clima Chega no dia o si Amassar aí! Vai, 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 que cano 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 Olha aqui no meio da peça Todo mundo lá noção Chega na dança da latinha E o Brasil tá esperando Olha aqui no meio da peça Todo mundo lá noção Chega na dança da latinha E o Brasil tá esperando Olha a latinha tá vazia A mulherada tá no meio Chega no dia o si Vai, 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 que cano Vai, que cano Vai, que cano Vai, que cano Obrigado, gente! Cada um de vocês Chega na dança da latinha 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 Chega na dança da latinha